O SILVERIO E A VEATRISE Nós somos o Silvério e a Beatriz. A nossa principal missão é proteger a natureza. Precisamos todos que ela não se degrade para que possamos ter uma boa qualidade de vida e também para que os nossos filhos e netos tenham uma terra rica onde viver. Mas sabemos que essa tarefa de proteger a natureza, para nós e para as gerações que estão para vir, só se consegue com a ajuda de todos. E por isso contamos com a sua ajuda. Sabemos bem que há batalhas que só com a União e a Persistência se vencem. E a da proteção do planeta é uma delas. Mas agora estamos envolvidos num outro combate que também só se vence com a União e Persistência. É a luta contra a pandemia do Covid-19. Os muitos séculos de história já provaram que sabemos ser unidos e determinados sempre que é necessário. Por isso sabemos que também vamos vencer este desafio juntos. Para já, aguentamos o isolamento social até vergar o vírus. Depois continuaremos unidos para proteger a terra onde vivemos. União e Persistência